Lavadora Consul Cargo, lavando três mantas. Quem quiser depois é só dar uma pausa pra ler. Tá ligada, nível alto. Turbolavagem e centrifugação normal. Coloca um acertejo, isquímza quando morriu às roupas de formaUR. 4. 3 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou deixar ela fazer a sua super lavagem, só que com turbo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.